que doença, não quero ter isso, não quero ter aquilo, e vive a vida inteira, e o resumo dessas três aulas da infelicidade, chama-se apego, então, primeiro nós nos apegamos nas pessoas, nós não amamos as pessoas, nós nos apegamos as pessoas, a diferença entre amar e apegar, meu Deus, ela é quilométrica, Jesus amou todas as pessoas, não se apegou a ninguém, nem ao Pai Ele se apegou, tanto que largou o Pai no céu e veio para cá, não se apegou a mãe dEle, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, e quando falou isso, Ele estava elogiando Nossa Senhora, porque a Bíblia antes disso, já disse que Maria ouvia e guardava tudo no seu coração, Isabel já tinha dito, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você acreditou, ele usou de uma coisa que falavam da mãe, para falar da mãe para os outros, e não se apegou, e não se apegava a ninguém, 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 Jesus não se apegava nem a aplauso e nem a crítica, há duas situações que a Bíblia conta que Ele desapareceu no meio do povo, uma, quando eles queriam jogar pedra nele, queriam jogar pedra nele, queriam jogar pedra nele, e falaram, que para vocês que vão jogar pedra nele, fugiu, ele não é bobo, e outra, quando queriam fazê-lo rei, mesma coisa, quer fazer eu de rei, está louco, é eu, é? Ó, então, joga pedra, ou elogia, estou fora, não me apego, como a gente é infeliz, porque a gente se apega, a gente se apega em coisinha pequenininha, sei que você está triste, ai eu perdi o canivetinho, o canivetinho foi do meu avô, joga essa merda fora, você é livre, você é livre, sabe da onde vem a expressão que fica de saco cheio? Antigamente ganhava, os soldados iam para o interiorzão para fazer treinamento, eles ganhavam aqueles sacos, aqueles sacos serviam para pôr a roupa dentro, chegava de noite aquilo servia para dormir, daí que veio também a expressão puxa saco, puxa saco era o soldado que pegava o saco, a sacola do seu chefe e levava para ele, é o único sentido dessa expressão, então, de estar de saco cheio era isso, eles iam enchendo tudo o que achavam, ele punha dentro do saco, pedaço de pau, punha lá dentro, não vou precisar disso aqui, achava um pedaço de ferro, punha lá dentro, um pedaço de elefante morto, punha lá dentro, vai que eu vou precisar, vou precisar, e vai juntando, juntando coisas, então, quando vai andando, subindo o morro, o peso, o saco vai enchendo, aquele peso medone, joga fora, joga fora, não, mas vai que eu vou precisar, ah não, eu preciso, porque isso aí, nossa eu tenho desde que eu era pequenininho, eu vou me apegando a coisas, eu me apego a pessoas, quantas mães e pais se apegam nos filhos e passa a vida